Me parece agora que eles perderam o controle nessa corrida de ratos Sei muito bem quem tá na bolha e se agride ou agrada O seu lugar no grid de largada não muda nada Sobrevoo e não vou, zoou onde você sobrevive Observe a ordem natural das coisas em deprive Inclusive eu te vi lá e não te vi lá Frente a frente, lado a lado, tete a tete Com os mestres das marionetes vem se assimila Quem orquestra, quem adestra e quem tem a chave mestra Quem dilata sua pupila, quem nos aniquila from hell do céu Quebrar barreiras, comunicação na torre de Babel Interferência na frequência, acordar primeiro pra realizar o sonho é a ciência Eu disparo e paro no infinito, reabasteço, sigo em frente e é bonito Viajo, transpasso e o que eu vejo eu deixo escrito E só de adiabote me dá um veredito Eu disparo e paro no infinito, reabasteço, sigo em frente e é bonito E as transpasso e o que eu vejo eu deixo escrito E só de adiabote me dá um veredito Uns desistem, outros ficam, alguns desistem e ficam Só espaço físico ocupam e indicam A tragicomédia de quem não tem da própria existência Muitas rédeas, cérebros de férias, vários vagabundos festejando o fim do mundo Enquanto isso o cidadão comum se sente ridículo Não encontra paz no versículo Batendo de porta em porta, debaixo do braço um currículo Família inteira num cubículo Depende do ecarte, depende do green card Acorda cedo e dorme tarde, completando o círculo Vicioso, perigoso, querem garimpar na reserva dos cintamarca Black e ele encanta a vida amarga Através do rap e do raga Contra todas as pragas Sem medo de quem que nem um cão morde a mão que afaga Eu disparo e paro no infinito Reabasteço, sigo em frente e é bonito Viajo no espaço e o que eu vejo eu deixo escrito E só de adiabote me dá um veredito Eu disparo e paro no infinito Reabasteço, sigo em frente e é bonito Viajo no espaço e o que eu vejo eu deixo escrito E só de adiabote me dá um seredito Enquanto o mundo muda pela música Preparo poesia de aço na minha siderúrgica Um hábito noturno inspirado em Saturno e seus anéis em torno Não há retorno, eu sempre estive aqui Num verbo cru que nem sashimi A verdade vira a dona pelo parto Infarto do miocártio Revolução não será televisionada Nem virá pelo rádio Metal e inox Instrumental e mental na jukebox Volpe baixo, perde contra que nem no box Prepare a esquiva Informação real pro povo a deriva Na terra da terra improdutiva E aí Já sei o que eu vou fazer A primeira vez A segunda vez Você gosta de ver Vamos lá.